Simpatia, amor e dinheiro. Tudo de bom. Ah, agora vai ficar assim, né? Se você não tiver quem amar, aí não tem como você fazer a simpatia, entendeu? Você tem que ter alguém pra você amar, entende? Senão não tem como fazer a simpatia. Ah, Sueli, mas eu não tenho namorado. Ah, se vira aí. Aí eu não posso resolver, né? Mas então é o seguinte, você vai comprar um lençol vermelho de cetim. E vai forrar a cama que você for dormir, seja a sua ou em outro local, entendeu? E você vai comprar essas notazinhas de dinheiro que você acha aí, de brincadeirinha das crianças, nessas lojas de R$ 1,99. E vai espalhar no chão, no quarto, em cima dos móveis, pendurar nas paredes. De forma que você tem que estar fazendo amor e tá vendo o dinheiro, tá bom? Aí, quando você estiver lá nas partes lindas e maravilhosas de alegria, atingindo, etc. e tal, aí você vai mentalizar. Dinheiro pra mim é assim, como o amor. Quanto mais eu faço, mais eu ganho. Quanto mais eu faço, mais eu ganho. E aquela alegria, aquela sensação que você sentir, você repete, entendeu? É isso aí. Isso é poderoso, hein? E coloca perfume também, tá? Perfume aí nos lençóis. E pode gritar, não tem problema não. Isso aí vale tudo, tá bom? Arruma um companheiro que topa fazer isso com você. Bem bacana, viu? Que Deus abençoe vocês. Isso não é brincadeira, não. Isso aí é simpatia poderosa. É muito poderosa. Amor com dinheiro. Negócio é um poder ilimitado. Sorte, tá? Felicidade. Obrigada por curtir, se inscrever e compartilhar. Salve a força do amor e da prosperidade. Amém.